Olá mano, tá lagando mano, tá lagando seu jogo? Tá lagando meu HUD mano, mesma coisa de emulador Mano, será que se eu relogar eu vou ser eliminado? Já avisei que vai dar merda isso É, será? Essa é a pergunta. Mano, é porque eu tô, tipo, não tá dando mano Duas horas depois Muita fé que agora vai Ah, nem f*** que eu fiquei bugado na janela Não, alguém traz um gel aí pro Lucleto Tá gordinho, tá gordinho Tu quer Lucleto, ajuda aí ou tá suado? Você ainda pergunta? Vou lotear aqui primeiro mano, aí depois eu vou ir aqui preso Opa, peraí, tem loot aqui ainda, perto do Lucleto aqui? Aí alguém achar, cá me avisa Ó o outro, o outro aí na série lá, tá neivo no que Agora aí, velho, ele caiu aqui, velho Eu tenho uma granada aqui, mano, será que serve uma mina? Uma mina serve, não tem como ele se matar, isso aí de lá O quê? O que a mina vai fazer pra tirar de lá, mano, gênio Ele vai pegar a mina e vai morrer Como? É mesmo, mano Dá pra tentar fazer esse teste, mano, só que se não salvar, e aí? Aí que não tem como, ele morre, p*** Tá colocando o gelo bem, aí você quer deixar o preso aqui, velho Você é burro, cara, que loucura Se alguém mais tem gelo aí, que o gelo vai embora, cabrudo Aí você consegue entrar no veículo? Mas não, se é parecido, mas sumou Eu consigo, eu consigo dropar uma mina pra ele, ele se matar na mina, e aí ele... Aí, já Já resolveu o problema aqui Caraca, ó o gelo do iBoy, mano Vou lhe pede, tá me devendo gelo, tá? Ah, ele erra o gelo, eu que tô devendo É claro Aí, boy, sua partida é quando, mano? Da Pro League Não sei ainda, mano Não vi Tô louco, cê é louco Ah, nossa, é quarta-feira, mano Já viu o grupo já? Como tá o nível do grupo? Já tá... Tem game over GPS A5 Passa com as nessa aí, o Coringa 4 Então dá bom, pô Relaxe Vou jogar o que vocês sabem, que vocês passam de boa Glória Adeus Nossa, eu tô com a raiva do Braddock, velho Você tem que ter noção Eu também tô, mano Mas eu nem preciso falar motivo Tante coisa já tem raiva Todo treino do Braddock tem que tacar um lance no meu pé, velho Todo treino Eu não sei, tem um imã, velho Tem um imã no Braddock Que o lance desse é o meu pé Mano, e o pior é que ele fala só assim, ó Derrubei um na batata Joguei batata no outro Cara, é pior que o lance... Ele não é um lance... Ele não é a minha frente Quando eu jogo concentrado, é ruim pra mim errar a lança Bugador safado Dentro da fábrica? É Nossa, escode Na porca Derrubei um Tem um aqui em cima Não tem gelo, mano Backup em outro? Ah, eu queria ajudar muito vocês Mas nem arma eu tenho Vai descer na garagem E vai descer na rua Caraca, difícil de tacar a tira dele ali, mano E vai descer na rua Cara em cima agachadinho Subir um capão esse daqui, ele vai ficar esperto O rei Eu quero sair por fora Saiu Você está em gelo Saiu pra direita Aí eu peguei a coronha 3 e to errando todos os tiros, mas quando eu vou ver ta onde, na MP40 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte Ô Curica Ô Curica, me presta ai o teu... tua coronha 3 Ô Curica, me presta tua 4x pra mim dar uns capa aqui Ô Curica, me presta só esse cara ai, Curica, vai MP40 cartucho ai Chatão Que isso Ô Curica, ó o cara na minha frente Ai tomei capa Já dei capa Tá com um de vida atrás do jogo Pera ai Qual foi? Não tem jogo Ô Curica Ih, se levando aqui da guarita aqui de baixo Guarita não, agora ta na barra Derrubou ele Derrubou o daqui da árvore do meu lado? Não, embaixo Derrubou ele Eu cheguei Ah, parece que eu vou fugir pra salvar lá embaixo Me derrubaram aqui Ah, tomei de lado, mano Da onde, Braddock? Aí, ta subindo pra salvar o kill aí Tá, não me enfrente Caraca, ele podia ter vindo finalizado Ele tem uma cara matar ele Goiaba Faleceu Boa O cara aqui embaixo agora na guarita É, acho que é uns dois ou três ali na guarita Vou dropar uma grossa aqui aí, bairro Cê gosta? Eu pego Não, não é esse daqui não Qual que é o outro? Eeeeeee Tô levando dois das fotos Qual que é o loot que tava aqui? O loot com a cara O cara nas costas não tem ele O cara aqui é? Do nada, mano Nossa, que capão que esse cara levou Ali na árvore tem outra Tem outro chegando aí, ó Tá correado Mano, jogar sem coronha é muito ruim, mano Legal Achei AK aqui Dropei a grossa Beleza Isso não tinha conseguido pegar Não, mano Caraca, você escuta o barulhinho Caraca, você escuta o barulhinho Bim, 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 bim Tá igual um tanto de pintinho, né, mano? Bacana, eu tô lá na guarita ainda, meu Deus, velho Ô, louco, você é louco, preciso Ah, tem na esquerda também, agora ele é da esquerda Deixa eu mudar a esquerda pro fight Eita, e ele também? Mano, eu tô jogando igual a batata Deiteu da esquerda Deiteu na guarita aqui da direita Deiteu da esquerda Sem jogo Sem jogo Acho que ninguém vai salvar Acho que ninguém vai salvar Bora, Lucret, bora, Lucret Ai, caramba Minha vida Deiteu da guarita Deiteu da esquerda Deiteu da direita Deiteu de outro Deiteu de mais um aí Tem uma da esquerda, né? Deiteu da esquerda, de busqueam please Deiteu de, desabeu faz tempo Caraca, tem quantos caras aí dentro? Eu tenho mais um aqui Ai, tá, nem um Quanto Boa Boa Agora se esses caras não tiver gelo, eu vou ficar boladão Na Gualita eles não gastaram nenhum né, vamos ver se tem Na moral E eu sem gelo não aberto Correndo não Vou achar em você aí Galera que tá chegando aí, já chega e se inscrevendo aí mano Me ajuda muito, demorou, é nice Live todas aqui, mano Tô tomando tiro pra caramba Tô ferradão, tô sem gelo Deixa dar cover Na Gualita vai levantar, vai tentar dar cover pro lado da Gualita Galera Eu vou daí nessas costas Dois eu tô mano, iboy Boa Sabe todo mundo que tá vindo pelo piozinho aí galera Sejam bem vindos Tô sem gelo ainda mano Caraca, eu tinha uma guarita Guarita de bima É da guarita de bima? Uhum Derrubei Derrubei ou não? Ah não não, cada vez tem também Não, derrubei um lá também Derrubei Merda Nossa Tem em cima da casa L também Tem em cima da casa L também Tem em cima da casa L Só marcar na escada Morri Ah, o último tá aqui comigo, eu vi isso, né? O pior é que veio o piozinho aí, obrigado. No soco! Não, no trance! Porceador! Pioz! Pioz! É, galera, hoje é só ruxadão insano que a Pro League tá aí, então... Tem que jogar o mais sério possível. Ó o mob ali! Mano, peguei no pulo tentando roubar minha coberta, mano! Safado! Mano, eu abri a Facecam e olhei pra dentro e a gente tava assim com minha coberta assim, ó. Filha da mãe, cara!